Olá a todos. Então, estou meio sozinho aqui, mas na verdade é a equipe do DIMP. Eu represento a equipe do DIMP, então por favor equipe do DIMP, diga o olá. Sim, então, se algum de vocês quiser dizer algo em algum momento, é só me dizer e pegar o microfone. Então, sim, basicamente, tudo bem. Estávamos esperando em algum momento lançar o DIMP 3 para a LGM, mas isso não aconteceu. Então não foi. Está muito perto. Ainda temos bugs, falhas e outras coisas. Como se estivéssemos realmente nos últimos passos para o DIMP 3, então. Bem, então, apenas um slide para o DIMP. 2,1, que é a nossa versão estável atual. Então, basicamente, agora estamos em um estado em que até dissemos que pararíamos de retroportar recursos como... Acabamos de lançar, tipo, na semana passada, o 2,138, que pode ser o nosso último, na verdade, no 2,1. Talvez façamos um 2,140 se encontrarmos alguns bugs irritantes que queremos consertar. Por que algumas pessoas sempre gostam de ficar mais tempo em série, especialmente no Linux? Porque é um conceito de distribuição estável, especialmente o LTS. Então, às vezes, algumas pessoas podem ficar no 2,1 por mais alguns anos. Não sei. Então, esse é o branch de lançamento estável. Então, agora a parte interessante é o DIMP 3. É nisso que estamos trabalhando. Então, a principal coisa, quero dizer, não a principal coisa. Uma das principais coisas no DIMP 3 foi mudar para o IGQ 3. Então, é também por isso que o 3 é GQ 3 e o GTK 2 era GIMP 2. Todos os dois 10, a 8, a 6 e tudo. Quer dizer, não sei se você sabe qual é a origem do GTK. É claro, o que o G significa em GTK. Significa GIMP e GIMP Toolkit. Então, isso originalmente vem do nosso projeto de um tempo muito anterior. Assim como o GQ 3 em si. Embora tenhamos que adicionar algum trabalho acima dele, ele nos traz um monte de suporte melhor para tablets gráficos. Especialmente porque é meio parecido. Mas Hot Plug, por exemplo, está no DIMP 2. Todas as duas coisas irritantes que você tinha que conectar ao seu tablet antes de iniciar o GIMP. Se você começou, se você conectou depois de iniciar o GIMP, ele funcionará como um mouse. Mas você não terá sensibilidade à pressão, esse tipo de coisa. Então, como eu trabalho com a Arjun, ela faz tipo aulas de universidade com o GIMP. E é sempre meio embaraçoso quando a pressão não funciona. Tipo, você conectou o tablet antes ou depois de iniciar o GIMP. Você é assim, GIMP. Então, esse é um tipo de pequeno detalhe, que na verdade não são tantos pequenos detalhes. Bem, teremos suporte ao toque. Meio que temos em alguns lugares, mas ainda não temos suporte sofisticado ao toque. Não será para o GIMP 3. O sofisticado, como você sabe, como se mover. Temos rotação, mas não com os dedos. Você ainda gira com controle e clique do meio. Como esse tipo de zoom rotacional inverso. Que ainda não temos, mas eventualmente podemos enviar para a GQ3. Bem, melhor altura, densidade de pixels, exibições pontuais, especialmente para ícones e tudo mais. As pessoas têm ícones muito pequenos nos enormes monitores com a troca. Como com o GIMP 3, é muito menos um problema. Embora eles ainda tenham alguns problemas, como escala fracionária e tudo mais. Então, eles ainda. Ainda não é perfeito? Mas é muito melhor. Suporte Wayland para pessoas que usam Linux. Embora ainda não tenha colorimetria. Então, isso é para, na verdade, não usamos Wayland no dia a dia para produção. Mas, eventualmente, ele irá para lá. E com GQ3 é nativo? E carros está por aí? Sim, aqui também trouxe. Então, ainda é. Está relacionado ao Wellon. Mas, no Linux, temos o conceito de interação com o Tablet Pad Key. E, basicamente, sabe como que as pessoas costumavam fazer é ter um atalho? Você configura um atalho como Ctrl A. Seleciona tudo. Certo. Então, o que você costumava fazer é configurar esse botão no seu tablet para fazer um controle A. Mas, agora com isso, é somente no Llewellyn que você pode configurar o botão para fazer a ação. Então, basicamente, não é preciso mapear um atalho. Então, o que é muito melhor é meio mais semântico. É o botão que faz essa ação. Não o botão que faz um atalho que faz. Olha. Ok. Então, sim. Esse tipo de coisa. Então, Space Invasion é nosso projeto para correção de cores. Então, temos no DIMP. Temos isso. O projeto Jiggle. E o projeto Babel. Que são duas bibliotecas que nasceram do projeto DIMP. E, tipo, bem. Eles nasceram. Acho que quase no começo. Porque se você olhar o log do Git, é como se também houvesse 20 e poucos anos atrás para os primeiros com a minha. Mas começou a ser realmente integrado há uns 15 anos com 2,8. Um pouco 2,1. Um pouco mais. 3 ainda mais. E assim. E, basicamente, o que isso significa é que temos cada vez mais cores corretas devido ao suporte muito melhor para vários formatos. E também torna o código muito mais sustentável porque as cores são semânticas em nosso código. Antes disso, tínhamos que mover bytes e tentar manter o significado em algum lugar nos comandos. Ou algo assim. Ou apenas saiba que quando movemos apenas isso neste espaço de cores, ou o que quer que seja, agora a cor é como uma cor. Ela traz sua própria semântica. E é muito, muito melhor, Short. Acho que Pippin escreveu algo que eu gosto. O float. Então, tudo internamente está sendo feito principalmente em computação float. E Pippin, que é o mantenedor do Jiggle, infelizmente não pôde vir hoje. Ele fez muito trabalho em otimização. E ele faz muito trabalho. Na verdade, em pequenos dispositivos embarcados. E tudo mais. Então, ele realmente se importa com otimização. Então, é muito. É algo rápido e, como temos, muito rápido. Temos, como você estava dizendo, muito tipo de coisa que realmente é mais rápida com implementações de float do que quando fazemos com inteiro 8. Computação de inteiro de 8 bits como com Jiggle. Então, muitas coisas são muito, muito boas, muito rápidas. E temos algumas implementações, sem mic, iniciais. Mas é como para coisas de exportação. Eventualmente, o que queremos é ter um backend CMYK. O que significa que sua imagem pode ser armazenada em CMYK, com semântica, CMYK e tudo mais. Isso também é um grande trabalho que foi trazido também para o Jiggle. E depois para o Jim. Então, é isso. Temos melhorias de U's, como a seleção multicamadas. Então, eu sei que, às vezes, eu digo isso. Às vezes, algumas pessoas dizem que é algo básico. Mas, para o Jim foi algo enorme, porque, basicamente, toda a base de código estava assumindo que só pode haver uma camada selecionada em um ponto no tempo. Então, basicamente, eu trabalhei nisso, por uns seis meses, ou algo assim, só para que todos os códigos pudessem esperar que é possível que haja várias camadas selecionadas. O que acontece, então? É esse tipo de coisa. E a seleção flutuante era como um conceito que realmente é poderoso em alguns casos. Mas, em muitos casos, algumas pessoas não entendem. E é apenas um passo a mais. Algumas pessoas que usam Jim. Talvez você saiba o que é a seleção flutuante agora, quando você faz um controle de copiar e colar. E, então, temos essa coisa intermediária, que é uma seleção flutuante, em vez de ter que colar diretamente em uma nova camada ou algo assim. E, sim, a prova suave também houve alguma melhoria. Agora, temos uma pequena caixa de diálogo de boas-vindas, após uma atualização do Jim, que também pode... Há uma caixa de seleção, você pode mantê-la em cada inicialização. Porque também tem essa parte onde você pode simplesmente criar uma nova imagem a partir daqui, ou abrir imagens anteriores. Esse tipo de coisa. Então, ok. Não lembro qual demonstração eu queria fazer para isso. Então, ah... Espera, qual demonstração? Sim, está tudo bem. Edição não destrutiva. Tipo, então, ok. Isso é algo que em algum momento pensamos que o 3 é assim. E o 3,2 terá efeitos de camada não destrutivos. Mas, no final, alguém implementou isso no estúdio. Quero dizer, todo o backend era. Já estava lá, ou foi construído por dezenas de outros desenvolvedores. Por anos e anos incluindo o Meet com o meu comentário agora. Também não conseguiu fazer isso. Infelizmente, hoje deu muito trabalho. Então, era como se a última parte fosse basicamente a interface do usuário. Que não está finalizada, mas achamos que seria boa o suficiente para o GIMP 3, porque é muito grande. Então, sim, teremos mais edições não destrutivas no futuro. Mas isso já é um grande passo. Tipo, isso é uma demonstração. Então, basicamente, aqui está tudo bem. É um texto com Hello World e... Mouse legal. Ponto pra... Ok, então. Ah, tudo bem. Mas ok, diferente. Ah, desculpe. Não sei porque o texto é. Eu posso. Sim, ok. Então, eu apenas editei ao vivo, porque é na verdade. Ok. Veja onde está meu mouse. Na verdade, é um efeito de camada que adicionei, com antecedência. Então, como um é como quer que seja chamado, e então é apenas texto. É só. Desculpe. É apenas um texto simples. Certo. Camadas de texto simples, com efeitos acima delas. Então, isso significa que você pode simplesmente ligá-los, ou desligá-los, e digitar coisas. É tudo. Bem, são efeitos de camada. Você já sabe disso em outros softwares, mas como no GIMP, é muito importante, porque até agora, as pessoas gostavam de assar o efeito. Então, muitas pessoas o que costumavam fazer é... O que os mais profissionais costumavam fazer, era fazer uma cópia antes do efeito, caso quisessem mudar alguma coisa. Mas aqui, agora, você pode gostar. Quero dizer. Na verdade. Você também pode gostar. É claro que eu não mostrei isso. Mas você pode editar. Edite o efeito. Certo. Não tenho ideia de onde o mouse está. Ok. Aqui. Então, eu só faço coisas aleatórias. Mas como você sabe, essas coisas acontecem. Então, é claro que você pode simplesmente... Você sabe. É só isso. É algo não destrutivo. Então, você pode editar o efeito e tudo mais. Sim. Certo. 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 É isso mesmo. Agora você viu que havia um pequeno pop-up. O que queremos no final é mais como ter o efeito de uma pequena árvore, acima da camada que tem o efeito. Então, você também pode ter vários efeitos. E é claro que não mostrei isso. Mas os efeitos têm máscara. Como, por exemplo, aqui, neste exemplo. Vemos a miniatura da máscara aqui. E então, aqui o efeito é apenas uma parte da tela. Assim como sua máscara e tudo mais. A máscara já existe. Exceto que agora você não pode editá-la. Eventualmente, queremos poder editar a máscara também. É claro. Assim como você edita sua máscara. Então, essa é uma especificação do que queremos fazer, eventualmente. Sim. Então, muitas coisas, como trabalhamos muito na API atualizada. Que é assim. Bem, todos os plugins vão quebrar. Como os plugins do Dimp2. E algo assim, porque mudamos para uma versão de medida. Então, pensamos. Ok. Esse é o momento em que queremos quebrar a API, se possível. Porque somos muito conservadores. Então, não quebramos a API com frequência. Normalmente, o mundo das duas séries. Então, tipo 20 anos. Seu plugin pode ter avisos de descontinuação. Mas eles ainda devem funcionar se você os reconstruir. E isso deve ser o mesmo para o Dimp3. Mas entre o Dimp2 e o Dimp3, os plugins serão atualizados. Então, algumas das coisas que trabalhamos são como muitas coisas de geração Jiggle. Na verdade, existem plugins, onde removemos centenas de linhas. E as substituímos por cinco linhas. E é a mesma interface, porque é gerada a partir das propriedades do plugin. Agora temos ligações. Então, com a introspecção do G-Object para pessoas que estão na comunidade. É como essa tecnologia que introspecta de biblioteca C da API-C para dentro. Assim, podemos ter muito mais. Mas esse é basicamente o que testamos e trabalhamos. E até temos um plugin de demonstração para Python 3. Lua, JavaScript, Vala, JavaScript, Vala. Acho que alguém até trabalhou na ligação Rust. Mas ainda não a confirmou. E o segundo script é especial. Esta é a única coisa que é legada e melhorou muito. Mas não usa G-Object Introspection. E Jiggle Operations, Jiggle Operations, muitos cidadãos de primeira classe. Eles podem filtros geográficos. Então, basicamente, são efeitos de camada. Então, há algo muito grande que eu não digo sobre os efeitos de camada. Que é como se você não tivesse uma pequena lista estúpida de dez efeitos. Certo. Então, qualquer operação Jiggle é um efeito. Então, isso significa que qualquer um pode fazer os efeitos. E, assim como eu não sei quantos efeitos temos por padrão no Jiggle. Mas você tem dezenas deles. Como o E. Na verdade, o que eu acabei de mostrar antes era tipo o estilo Jiggle. É como alguém que estava fazendo muitos efeitos. Que ainda faz muitos efeitos. E este foi no final limpo. E incluído como efeito Jiggle. Mas foi assim. Mas antes disso, era externo. Então sim. Então isso é realmente algo muito grande. E você nem mesmo pode colocá-los em menus agora, que temos alguns metadados. Então, no seu efeito Jiggle, você tem alguns metadados onde você diz. Onde quer que ele fique nos menus do GIM. Então você pode colocá-lo e pode procurá-lo. Então, isso é algo importante. Sim, claro. Sim. Porque quando você usava o antigo estilo do Jimp. Era antes mesmo do 2,1. Certo? As pessoas costumavam ter plugins Jiggle. E então, você tem um diálogo de IW. E você coloca as configurações. E diz. Ok. E então é. Sim. Ou às vezes você tem uma prévia bem pequena. Como no diálogo. Tipo, algo como. Ah, é bom. E de ok. E então você espera 5 minutos. E então você obtém o resultado. E diz. Ah, não está bom. Ctrl Z, como desfazer e tentar tudo novamente. Então, ok. Então, a operação Jiggle. É como você viu aqui. É tipo rápido. É rápido. Bem. Se você faz um bom código. Porque ainda é código. Então, pode ser rápido. E Jiggle por si só. É muito bom. Jiggle é como se você pudesse até trabalhar em imagem rápido. Maior que a memória. Porque ele lida com as coisas do mundo para nós. Então, ele tem back-end de tudo. Se for maior que a memória. Ele vai para um back-end de disco, basicamente. Mas nem precisamos lidar com esse tipo de coisa. Mas isso significa que você pode trabalhar em imagens muito grandes. E Leon é um exemplo disso. Porque digitaliza documentos em coisas enormes. Que são maiores do que a memória. Que provavelmente todos vocês têm em seus computadores. Então, mas no Jimp, o tipo de coisa que não é problema algum, ele fica lento. Mais lento, é claro. Mas simplesmente não trava. Simplesmente funciona. Então, sim. Como eu disse tipo sim. Jiggle é um software muito. Muito bom. Muito bom. Ok, então demo. Não tenho certeza do que tão bem. O que é? Ah, é um motor. É mais no futuro. Quero dizer, embora esteja presente também. Então, basicamente, muito mais coisas. O Jimp 3 é como um fluxo de trabalho enorme. Enorme. Só coloca algumas das coisas mais extravagantes. E então, basicamente, estamos na fase em que fazemos muitas correções de bugs. E algumas coisas de interação com o último usuário. Como dissemos, não estamos totalmente satisfeitos com isso. Em termos de ter algo limpo, organizado e estabilização de app. Então, a app ainda muda agora porque há algumas coisas, como eu disse. Nos importamos muito com a compatibilidade com versões anteriores. Então, estamos quebrando a app de forma bem ampla agora. Mas depois disso, nos preocupamos em não quebrá-la. Então, é por isso que esse é um dos grandes problemas agora. O importante é que queremos ter apps boas o suficiente, para que depois disso não sintamos que cometemos um erro. Então, essa é uma das grandes coisas que ainda precisa acontecer agora. Sim, também temos algumas correções de invasão espacial. Mesmo que isso também possa acontecer mais tarde, porque são apenas projetos de longo prazo. O projeto de invasão espacial começou há 10, mais de 10 anos. Então, eu acho que em 2012 começou sim em torno do GIMP. O que não é só código. O GIMP é como uma grande comunidade. Então. Então, uma das coisas que você pode ter notado é que mudamos o logotipo. Então, esse é um projeto liderado principalmente pela Allion aqui. Mas foi um projeto de equipe porque é muito importante para nós. Essas coisas foram feitas como uma equipe e durante reuniões e troca de coisas no reais e tudo mais. Então, a ideia era que esse é seu logotipo e esse é um novo. Ok. Então, é design plano. Como você sabe, novas tendências e tudo mais. Temos que ir para o plano e tudo mais. Então, o pincel também é muito menor, porque havia alguns problemas de design com o antigo. Por exemplo, o pincel longo fazia com que, se você fizesse um quadrado como esse e o colocasse nos outros logotipos do mesmo logotipo quadrado do GIMP, parecesse bem pequeno. Isso foi como um tipo de bug de design. E algumas pessoas disseram que receberam relatos sobre isso. Como se as pessoas tivessem feito capturas de tela do logotipo do Windows. Por exemplo, onde você tem quadrados como este de todos os softwares do mesmo tamanho. Mas parecia que você tinha um logotipo do GIMP muito pequeno. Na verdade, o arquivo tinha o mesmo tamanho, mas como o pincel era muito grande, eles estavam meio brancos no lado direito. Então, parecia pequeno e bem. Mas era muito importante que continuasse sendo algo simples. Com poucas cores. Mas também mantivesse a mesma reconhecibilidade. Não queríamos ir para algo completamente diferente. E também muitas pessoas na comunidade gostam do logotipo, como o Wilber. Ele se chama Wilber, ou ela. Não sabemos se eles são não binários. Então sim, então, versionamento. Nós tínhamos essa coisa meio semântica, como o versionamento, onde nós. Então, são três números, certo? Então, o próximo será 3, 0, 0. Então, a versão micro. A última será apenas correção de bugs. A versão secundária pode ter novos recursos e versão macro. Basicamente, a minha atualização do GDK. Então, nós meio que dividimos isso em 10 de propósito, porque as pessoas pensavam. Ah, não há novas atualizações do GIMP. Em 6 ou 8 anos. Como, por exemplo, 2,80 foi em 2012. E 2,10 foi em 2018. Então, em 6 anos, houve muitas atualizações. A cada 2, 3 meses. Temos atualizações, mas essas correções de bugs. Então, as pessoas meio que gostam quando é uma correção de bug. As pessoas acham que não funciona. Então, eles consideram que o desenvolvimento do GIMP estava morto. Então, pensamos, ok? Como para 2,1, começamos a fazer, como se também trouxéssemos novos recursos, mesmo em micro lançamento. Então, a cada poucos meses, tínhamos novos recursos. Então, agora para 3, estamos voltando para a mesma lógica que costumávamos ter. Exceto que agora estamos basicamente mirando na versão secundária. Então, redirecionando a meta para 3,2, podemos ter como micro lançamentos com correções de bugs apenas. E sim, e uma das coisas que também torna isso possível, é a infraestrutura. Hoje em dia, temos uma infraestrutura muito melhor, com integração contínua e pacotes semelhantes no Linux, Windows e tudo mais. E quando fazemos um lançamento, é como se tudo fosse feito à mão. Tínhamos uma longa lista de verificação como esta. Agora temos a infraestrutura que faz pacotes do Windows, e tabela para fontes, e eu tenho um script para texto diretamente da integração contínua. E envio a eles o servidor de download, e tudo o que nos permite fazer lançamentos muito mais rápidos. Sim, muito melhor também como infraestrutura de espelho, agora que com o GUIP. Ele espelha Beats, que é um programa da equipe do VOC que você pode conhecer. Acho que todo mundo conhece o VOC, então sim. E temos uma grande comunidade. Alguém recentemente atualizou nossa página de livros no site, que estava meio morta até agora. Então, eu fiz um script, e nós meio que o organizamos em coisas Z, ZS, como com geração de HTML, para que seja fácil contar o número de bons livros. E tivemos tipo 349 livros que foram relatados para nós. Então, provavelmente muito mais em uma dúzia de países. E somente para a versão 2,1. Aparentemente pelo menos 44 livros. Pelo menos 44 livros foram relatados para nós, como publicados sobre o GIMP. 2,1. Então sim, também queremos tentar fazer mais tela inicial. Como costumávamos fazer apenas nas versões menores. Bem, poderíamos agora se Maio soubesse a cada poucos meses. Mas, como antes, isso significa que a tela inicial só muda a cada 6 anos. Ou algo assim. Então agora nós queremos apresentar mais tipos diferentes de obras de arte. Ilustradores, fotógrafos, designers. E tentar encontrar e mudar mais da tela de abertura. Então sim, a fundação é que nós tentamos nos organizar. Eu queria anunciar coisas, mas ainda não está pronto. Então, não vou apenas falar sobre esse trabalho em andamento. E esperamos poder fazer algo mais legal para crescer. Mas meio que somos algo. Que é como o GIMP. É muito mais um projeto comunitário. Então não somos uma empresa. Não somos algo assim. E não queremos ser. Então, essa foi a parte mais difícil. Tentar proteger isso. Permitindo que crescêssemos. E, talvez, um dia falemos mais sobre essa parte. Então, estamos conseguindo. Nos últimos anos, alguns colaboradores meio que se afastaram um pouco. Embora ainda estejam por aí. Mas também temos novos colaboradores chegando ultimamente. Então, Bruno Lopes está fazendo muitas coisas em termos de pacotes. Como a Microsoft Store. E até mesmo o Mail. Mas também coisas de integração contínua. E o WormNest é o mantenedor Jacob. Que mantém a documentação do GIMP. Que recebeu muito amor ultimamente. Postumava não estar em um estado tão bom. Exceto pelos tradutores. Nós sempre. Já que dependemos da infraestrutura do Gnome. Sempre temos tradutores. Mas o script e a parte do texto de conteúdo. Não estavam em ótima forma. Mas Jacob realmente assumiu isso. E está ficando muito melhor agora. Nós até gostamos de atualizações diárias. Diárias na documentação dos documentos. O GIMP.org é bastante atualizado e tudo mais. E Alex Aé. É comum do Google Summer of Code. Dois anos atrás. Ele fez dois Google Summer of Code. Como aluno colaborador. E agora ele ajuda aqui. Como mentor. E basicamente. Ultimamente. Depois de mim. É um grande segundo colaborador. E sim. Então nós meio que temos uma boa equipe. Então o futuro. Bem. Agora temos isso no site. Temos o site do desenvolvedor. Agora nós realmente quebramos o roteiro em um pequeno roteiro. Porque o GIMP. Digamos. É uma comunidade. E o que isso significa. É que não temos um roteiro rígido. Onde não há alguém que decida pelos outros. Nós realmente. É como se o roteiro fosse mais como o contrário. As pessoas estão interessadas em coisas. Olha. Algo vai acontecer. Então dizemos que colocamos no roteiro para dizer isso. Para mostrar as pessoas. Mas é normalizado dessa forma. Então no roteiro. Eu meio que tenho essa pequena parte. Que são basicamente. Os interesses dos colaboradores atuais. Então. Mais não destrutividades. Como onde eu trabalhei em camadas de link. E tudo o que basicamente. São camadas que vinculam outros arquivos. E a invasão espacial. E a invasão espacial sempre continuará. Melhor relatório de texto. Temos outro colaborador do Google Summer of Code. Que estamos fazendo agora. Que estamos fazendo agora. É o segundo ano. E fizemos muitas coisas legais com o texto. Leon já falou um pouco sobre ele nesta palestra ontem. Então. E ele está fazendo isso de novo. E essa é sua área de interesse. E por isso é muito útil que as ferramentas de texto. E o reposicionamento de texto. Porque a fonte. Tudo mais. São áreas onde muitas coisas estavam com bugs. Em nossas dependências. Algumas partes não são mais mantidas na dependência. Tipo. E nós meio que contornamos isso agora. Com código personalizado basicamente. Então. Há fontes que foram carregadas. Agora são carregadas. E em um monte de outros softwares. Livres. Eles dependem da mesma dependência. E sim. E mais para nós. Funciona para outros não. Então. As melhorias de uso são algo com que realmente nos importamos. Então. Já estamos trabalhando nisso. E na verdade. É muito com o Arion. Como será a próxima palestra. Mostraremos um pouco o que fazemos. E então. Como eu trabalho com alguém. Que realmente usa software todos os dias. Todas as horas do dia. Bem. Eu recebo todas as reclamações possíveis. Então sim. Então isso é algo que nós. Apenas tentamos melhorar o software. Para torná-lo utilizável. Então. Sim. Extensões. Isso é algo que queremos fazer. Até mesmo uma plataforma de extensão. Eventualmente onde as pessoas possam. Como o Firefox. Você sabe. Você pode instalar extensões. Com um único clique. Desinstalar. Atualizar. E tal extensões. Isso é algo que queremos ter no DIMP 2. Sim. Muitas coisas. Animação. Claro. Você verá na próxima palestra. Animação DIMP. Ah sim. Esse era um vídeo muito antigo que eu tinha. Tipo. Era de 2020. Mas basicamente camadas de link. Então. Como você pode ter. Você pode vincular a outra imagem. E então. Você pode atualizá-la. Mas ok. Então a primeira parte é apenas. É apenas um PNG. Então não é tão interessante. Mas logo depois disso. Bem. Mas ok. Eu salvo. E então. Ok. E então eu entendi. Está atualizado aqui. Ok. Mas essa é a parte chata. Mas a parte mais interessante. É que você também pode carregar. Por exemplo. Imagens vetoriais. O que eu faço. E então. Depois disso. Abrirei o Inkscap. Posso modificar a imagem no Inkscap. E ela será atualizada automaticamente na minha camada. Aqui. Ao vivo. Isso é tudo ao vivo. Não é nenhum truque. Certo. E claro que isso significa também. Que como a camada. Posso escalá-la. Ela sempre será bem dimensionada. Porque ela sempre dimensiona. A partir da imagem. Vetorial original. Então isso. É um tipo de. Então essa parte nunca foi para o Dimp. Porque eu nunca finalizei todos os pequenos detalhes. E fui para coisas mais importantes. Mas esse é o tipo de coisa que depois do Dimp 3. Provavelmente estará no Dimp 3. Espero que esse tipo de coisa. E provavelmente também temos camadas vetoriais. Que são como o Google Summer of Code. Que começou há mais de 10 anos. Meio que apodrecido em uma ramificação. Mas tipo. Bem. Acho que Alex. Ou talvez outra pessoa do computador. Tentou recentemente assumir o controle da filial. E fazê-la funcionar novamente. Então essas são as camadas vetoriais também. Sim. Aqui eu mostro isso. Sim. Então esse era um vídeo muito antigo. Mas ainda está em um branch. E tudo bem. E o CT Kiss é assim. A manutenção do PPN. Babel e Jägel é. Que horas são? Certo. Pippin. Babel e Jägel. Também é como seu último bebê. Agora é chamado CTEs. É basicamente uma biblioteca de renderização vetorial. Bem. Provavelmente você não ficará feliz se eu apenas disser isso. Ele faz muito mais coisas. Ele faz muitas coisas. Mas tipo. Sim. Renderização vetorial. Basicamente para nós. E eu vou te mostrar uma coisa. Ok. Então. Então eu só te mostro isso. Basicamente ele me enviou o script. Ok. Yeah. Sim. Mas você só mostra. Ah ok. Posso dar zoom em um arquivo de texto? Não tenho ideia. Control plus. Não. Não dá. Não é texto. Não sei quantos recursos existem. Certo. Não lembro qual tamanho ele me disse. Vamos salvar Full HD. Ok. Então tem. Ok. Então tem esse script settings. Então é uma operação juggle. Que chama-o. CtKiss. Como um backend. Então a operação juggle. Significa um filtro. Certo. Então você tem isso. Ele faz algumas coisas. Porque tem um script padrão lá. E é? Então ele imprime o logotipo. Fazer CTKiss. E onde está? Ah. Desculpe. Ok. Onde estou? Ok. Mark e control C. Se eu puder encontrar meu mouse. Não tenho ideia. Está aqui. Control 5. Ok. Então ele imprime essas coisas. E tipo. Há um botão de play. Ok. Então. Isso é como renderizar ao vivo. Apenas. Desculpe. Leia o que Pippin disse. Enquanto assiste. É a hora de provocar os deuses da demo. A menos que não tenha havido demonstração ao vivo antes. Já é denso informações. Ok. Desculpe. Talvez isso não seja interessante. É o que diz. Sim. Atualmente o CTKiss. Como atualmente empacotado com juggle. Não aproveita o SIND. Que são processadores. Como você chama isso? SIND. Sim. Sim. Visualização de aceleração automática. Então. Poderia ser ainda muito melhor. Ele não tem o sinalizador microarquecer definido. Então pode ser um pouco melhor. Então o que está sendo demonstrado. É que ele está fazendo muita animação. E tudo com texto e vetor. É basicamente tudo renderizado em vetor. Como demonstração ao vivo no script aqui. Então como eu disse. Ele também se importa muito com otimização. Ele faz principalmente toda essa programação. Em pequenas placas de microcontrolador. Que não tem memória. Nem processadores. Quero dizer. Memórias muito pequenas. Então é por isso. Que juggle. Bubble. CTAs. E tudo. É muito bem otimizado. Então sim. Isso é parte do futuro do DIMP. Esse tipo de projeto. Porque reconsideramos que todo o juggle. Bubble. São parte do projeto DIMP. Certo. Acho que está concluído. Certo. Certo. Ah sim. Por que estou ligado? Certo. Vamos voltar. Mas isso é basicamente. Ah sim. No futuro isso é algo que é. O que é muito importante para nós. Mas é que eu gostaria eventualmente. É também por isso que adorei o workshop que tivemos ontem. Organizado por Lian. É que acreditamos que. Assim como os softwares livres. Os softwares gráficos livres. Ou softwares não gráficos. Devem funcionar muito melhor se integrando nos outros outros. Tipo. Bem. A Lian costumava trabalhar por 10 anos. Com provavelmente o software. Como uma suíte muito famosa. Que não precisa ser nomeada. Eu acho. E então outras coisas que ela realmente sente falta. São. Bem. A parte bem integrada. Você pode ter arquivos. E levá-los para outro lugar. E ele faz a coisa certa. E isso é realmente algo. Em algum momento agora. Não temos muito tempo. É por isso que não foquei muito nisso. No meu desenvolvimento. Nos últimos anos. Mas em algum momento. Quando eu conseguir enquadrar parte do meu tempo para isso. Isso é algo que eu realmente quero trabalhar com outros projetos. Então. Basicamente. O que eu mostrei antes. É tipo. Oh. Estou trabalhando no Inkscape. E mantendo o mesmo tempo. E esse tipo de coisa. É algo que eu quero fazer. Mas ainda mais como talvez. Como um serviço onde um software. Poderia chamar outro. Nós temos algo assim. Com o Darktable. Darktable e Raw Therapy. Para desenvolvimento Raw. Agora. Quando você abre uma imagem Raw. No Dimp. Ele realmente chama. Darktable. Raw Therapy. Você faz seu desenvolvimento Raw. Lá fecha. E o Raw Therapy. Envia de volta para o Dimp. Então. Agora está tudo feito como porra. Porque somos todos amigos. Então. Eles fazem uma bandeira especial para nós. Para que possamos. Eles sabem que podemos chamá-los. E nos trazem de volta a imagem. Mas gostaríamos de ter algo mais genérico. Como um serviço. Como um software. Chamado Gimp. Krita. Talvez digamos. Oh. Eu consigo processar imagens raster. E o Inkscape digamos. Eu processo imagens vetoriais. Esse tipo de coisa. E qualquer software poderia ligar. E dizer. Eu quero que essa imagem raster. Seja processada. E trazida de volta para isso. Ou qual você quer abrir. Esse tipo de coisa realmente. Esse é o tipo de coisa que nós realmente. E a animação também. Como o Gimp tem alguma animação. Usamos muito o Blender também. Como enviar como edição no Gimp. Mas edição de parte de vídeo no Blender. Tempo real. Sem exportações bobas e tudo mais. O que desperdiça muito tempo. Como esse tipo de coisa que é divertido para nós. Algo que realmente queremos em algum momento no futuro. Sim. E é isso. Então. Se você tiver alguma pergunta. É basicamente. É basicamente um gráfico de nó. Então. Há uma discussão sobre se queremos ter uma IU alternativa. Como alternativa às camadas. IU muito tradicional. Talvez algum dia. Acho que depende apenas dos contribuidores. Então. Se alguém estiver realmente interessado. Eu implemento isso. Sim. Talvez seja uma evolução possível. E acho que os cabos de documentação de camadas sempre terão que ficar. Mas isso poderia ser uma maneira alternativa de ver a imagem. E como uma alternativa. Então as pessoas querem ver. Apenas algumas pessoas querem fazer isso. Como um gráfico. Quero dizer sim. A visualização de camadas é basicamente um gráfico. Mas um simplificado então. E internamente já é um gráfico. Então sim. Mais alguma pergunta? Uma máscara é. Tem a mesma precisão que a imagem. Então sim. Cada pixel tem um valor entre 0 e 1. Então você pode ter 0. 0,5. Então alpha pi ou 1. 10% aplicado. E sim. É apenas um valor de mesclagem. Então é. Sim. Na verdade. Acredito que há uma opção de mesclagem. Eu executo corretamente. Então. Há opções de mesclagem aqui. Você também pode gostar. Na verdade. Até mesmo. Bem. Isso é. Ainda há uma máscara possível. Mas também é mais genérico. E até mesmo. Você pode ter um efeito de modelo de mesclagem. Não tenho certeza do que. Sim. Todos os efeitos tem isso. É algo genérico. E o que eu fiz. Mas talvez para isso não tenha. Sim. Talvez para. Ah. Bem. Funcionou porque é apenas mais claro. E é. Digamos. Apenas mais escuro. É apenas mais claro. Então era claro. Mas isso só pode. Sim. Mas ainda é claro. Será o mesmo. Mas isso é. Isso é baixo. Isso está em uma tela branca. Então não faz nenhuma alteração. Apenas por si. É só mostrar o over. Mas sim. Então sim. Os efeitos são compostos. E você também pode decidir. Então essas são composições padrão. Que é o que a maioria das pessoas espera. Mas é. Sim. Mais alguma pergunta? Sim. Quando estiver pronto. Quer dizer. Estamos muito perto. Como eu disse. Estávamos realmente esperando. Tipo. Sim. Vamos clicar no botão de liberação. Só não temos um botão de liberação. Mas como durante a palestra. E como está no site ao vivo. Mas. Mas não aconteceu. E é. Mas sim. Eu estou. Espero que até o final de junho. Digamos. Mas é como se eu realmente não devesse. Ter dito isso. Porque cada vez que fazemos. Dizemos tipo. Oh sim. Estou esperando por isso. Você tem como um canal de notícias. Em todos os lugares. Que diz que o Jimp. Será lançado no final de junho. E quando é tarde. Ah. Eles nos prometeram que seria lançado no final de junho. E. Ou em maio. Ou em qualquer outro lugar. Tipo. Exatamente. Exatamente. É um projeto morto? Não aconteceu realmente. Exatamente. É isso. Então sim. Ok. Ok, então, post proposição, você diz como para mim é meio parecido porque ainda passa por um formato. Então essa é uma maneira de fazer isso. Para ter melhor suporte para nós, para ter melhores apoiadores, outro formato de software, ou um formato intermediário, que como Open Raster. E para eles terem melhor suporte para o nosso formato ou Open Raster. Mas eles são como? E isso já é muito bom. Mas como eu acho que nós achamos que eles são como nós deveríamos ser capazes de ir mais longe. Como funciona com o Darktable é meio que muito básico, mas na verdade é muito sofisticado do ponto de vista do usuário. Você abre a imagem no DIMP, ele abre o Darktable. Você faz suas coisas, você fecha o Darktable, a imagem aparece no DIMP. É bem básico nesse caso. Ele também usa backend de arquivo, mesmo que as pessoas não vejam. Também pode estar no Wire, ou algo assim, e fazer esse tipo de coisa, ou até melhor. E isso é algo que o Juggle pode fazer. Eles podem andar em um único buffer no backend juntos, e isso é alguma coisa. Mas isso para essa parte pode ser um pouco mais difícil, porque significa que outros softwares também terão que usar de Juggle. Mas eles poderiam usá-lo como um backend alternativo, e trabalhar no mesmo buffer, o que significa que poderíamos realmente trabalhar ao vivo ao mesmo tempo, trabalhar no mesmo buffer. Isso é algo que será muito, muito grande. Eu acho que para mim é. E sim, então concordo com alguns. Bem, assim como um serviço genérico, isso é. Acho que é assim que eu realmente vejo. Porque sim, o arquivo intermediário é chato. Sim. Sim. Agora, ok. Então é mais baseado em Linux. Mas agora eu vejo mais como um serviço de depuração, por pelo menos uma razão que funcionaria também como para todos os pacotes em sandbox. E se você for algo que usa com o qual usa como digital basicamente? E depois disso, algumas pessoas odeiam o sandbox, algumas pessoas amam, do meu ponto de vista, é só que não é como se pudéssemos escolher. Quero dizer, é que os desenvolvedores de desktop já estão indo para lá. Então precisamos trabalhar com isso basicamente. E eu acho que algo baseado em Bosque será capaz de compartilhar coisas. Até mesmo entre dois softwares sandbox. Ou um sandbox de um não sandbox. De um não sandbox. E isso funcionará porque o negócio do sandbox é que você pode abrir permissões para um serviço. Então, quando eu chamo serviço, chamo de portal. Então, qual? Ok, então não. Como no protocolo Wayland, fala sobre tablets e pads exclusivamente. Então, se você quiser dar suporte a outros dispositivos, precisaremos de protocolos dedicados para isso. Mas não há um padrão suposto para dar suporte a isso. Bem, vamos lá. Vamos ver. E o que está aí? Vamos ver. Boa. Tchau.